Olá a todos novamente, sejam bem-vindos às Emoções Conversáveis. Desta vez temos novamente aqui um honroso convidado, o doutor Luís Patrício, para nos falar sobre saúde, vida e risco. Posso fazer uma pequena apresentação. O doutor Luís é natural de Mação Beira Baixa, fundou várias associações de intervenção em dependências patológicas, é autor do projeto pedagógico Mala da Prevenção, do blog com o mesmo nome e do blog Droga para que se Saia. Foi cofundador do Centro das Teipas em 1927, em Lisboa, onde trabalhou e dirigiu até 2008 e onde foi aceito por um ano como médico voluntário de 2010 até 2011. Criou e dirigiu a unidade da Dictologia e Patologia Dual na Casa de Saúde de Carnaxide, de 2011 a 2018 e criou e dirigiu a equipa da Dictologia e Patologia Dual na Clínica da Luz até o início da pandemia. É psiquiatra em Lisboa e também é consultor voluntário na Associação Unino, que presta apoio a mulheres constituídas, certo? Recebeu também a medalha de prata por serviços distintos do Ministério da Saúde em 2008 e foi galordoado em Zagreb pela Associação Europeia Europad com o Europad Quimera Award em 2010 e em Filadélfia pela Associação Americana AATOD com o Nice Wonder Doll Merit Award em 2013. Como vem aqui um percurso e muito haveria mais por dizer. Seja bem-vindo, doutor Luís. Eu vou só fazer aqui um pequeno texto de introdução ao nosso tema, que é um tema geral, Saúde, Vida e Risco, para contextualizar aqui quem nos ouve e quem nos vê. Então, de uma forma geral, nós pensamos como o tema deste encontro, Saúde, Vida e Risco, com o intuito de refletirmos sobre a promoção e prevenção em saúde no que diz respeito aos comportamentos de risco associados às dependências. Neste campo, ainda reagimos muito e agimos pouco. Ao reagir, já estamos em resposta a um problema que se instalou. Pelo contrário, agir prende-se mais com a antecipação e prevenção dos problemas e riscos futuros. Pensaremos a saúde, a vida e o risco natural em detrimento de uma vida em risco. E se me permite, eu vou completar esta pequena introdução com, aqui é um pequeno excerto, de um dos seus livros, Faça a Dralga, como Agir ou Reagir. Onde diz assim, eu acho que está muito atual. Este livro é de 1997 e num dos capítulos sobre a prevenção e o uso de drogas, diz o seguinte. Na sociedade contemporânea, em que o consumismo e a sobrevalorização por muitas pessoas e a solução por uso de drogas é muito importante. Esta mesma sociedade ainda carece de suficientes alternativas a esta solução. E muitos dos seus cidadãos ainda carecem de informação adequada e suficiente sobre o risco e danos associados às drogas. O que é que tem mudado de lá para cá? Como é que nós estamos? Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Muito obrigado, doutor Vítor. O que tem mudado, na parte menos securizante em termos de saúde, é a provocação para mais estragos aí. Aquilo que procuramos mudar é o aumento de defesas perante este consumismo. Nós temos que ser ensinados, mais ensinados, melhor ensinados a consumir. De outra forma, tropeçamos mais vezes, somos mais vezes enganados. Eu costumo dizer que se há droga, desconfio, o engano é brutal. Lembro-me que há tempos, no Ninho precisamente, no encontro de Natal, o Sr. Presidente da República foi lá e o Dr. Inés Fontinha fez-me convidar. E eu ter dito, olhe, se é droga, desconfio. Temos que desconfiar. Eu começo a desconfiar de mim, mas desconfio de tudo aquilo que houve. E vá confirmar para perceber o que é que pode ser, de facto, real, o que é que pode ser fantasiado. O maior risco para os comportamentos de risco, comportamentos aditivos, com substância ou sem substância, é, de facto, o engano. Vamos pensar no que se passa atualmente com a febre das compras de raspadinhos. Estou com a febre das compras de prémios. Eu abro o computador e já tenho um prémio de 1.500 euros só de entrar. Portanto, recebi uma prenda e seguido vou gastar 3.000, 5.000, 10.000, aquilo que tiver. Bom, portanto, há uma febre de compras. E tudo muito acessível, não é? À distância de um clique, como se diz, para usar o slow. Exatamente. Mesmo durante o confinamento, que tínhamos vindo a ultrapassar, a brutalidade de gastos em compras, naquilo que nos traziam a casa, legal ou ilegal, não importa, do ponto de vista da lei, mas muitas vezes ilegal para a saúde, do ponto de vista da saúde, alguém me dizia que nunca me faltou nada, nem batata frita, nem xoropo do que eu quisesse, nem hirvina, nem cocaína, nem canábis. Tudo me chegou a casa. Portanto, esta facilidade de transporte hoje em dia, ou a facilidade de acesso, e depois, outra parte que é a ausência de controle, e a ausência de controle dentro da própria pessoa, nós perdemos o controle, tal também há a solução, nós perdemos o controle. Agora, imaginemos o que é que são as crianças, pronto, que ainda não tiveram capacidade de desenvolver o determinado tipo de controle. isto para dizer, então, o consumismo dá conta de nós, nós vamos atrás do consumismo, consumimos o verdadeiro e o falso. à volta do consumismo há uma história curiosa de uma pessoa conhecida e profissional de saúde que foi ao Oriente, isto há 15 anos, e me dizia, estás a ver este relógio, e disse-me, bonito, mas pronto, ah não, mas é especial, mas não percebes disso, não, não entendi isso. Olha, a caixa por fora é verdadeira, a máquina é falsa, porque se a máquina fosse verdadeira, não sei quanto mais. se, então, eu podia fazer outra coisa, quero comprar uma máquina verdadeira e uma caixa falsa, mas eu prefiro ter a caixa falsa e a caixa verdadeira e a máquina falsa. Portanto, é febre do consumo, portanto, há um desperdício, vou ser um bocadinho, desperdício pela relação humana a favor da relação do objeto, e portanto fica ali, tudo é objeto, tudo é objeto, tudo é objeto, usa, deita fora, usa, deita fora, troca, usa, deita fora. Portanto, o próprio consumo de substâncias com risco aditivo e o consumo de comportamentos com risco aditivo, pronto, traduz um pouco o sucesso da estratégia geopolítica e económica do consumismo, em detrimento da estratégia sanitária e social, da procura e da defesa da saúde e do bem-estar, que é aquilo que nos junta aqui, nós estamos aqui a esta hora, precisa-me aí depois quem nos for ouvir ou quem nos estiver a ouvir, porque há uma preocupação, que é o que é o L, que é a dinâmica sanitária e social, familiar. Noutros fóruns, o interesse é a fazer dinheiro e dinheiro que nem tem dono, são os investidores, não tem cara, não tem rosto de mal, há uma desumanização da sociedade, uma desumanização da saúde, da medicina, nós temos que procurar contrariar, sabendo que não é nada fácil, mas, pelo menos, vamos estar mais satisfeitos partilhando alguma coisa. Acho que está a tocar aí numa questão essencial, esta desumanização generalizada, não é? Em todas as práticas, tudo parece que deixa de ter rosto humano e com foco na relação verdadeiramente humana. Eu estava aqui, o Vila estava aqui a pensar também que o tema é desafiante, mas tendo em conta a sua experiência, fazendo aqui uma avaliação, como é que vê a questão da promoção e prevenção em saúde neste contexto das dependências? O que é que nós temos feito cá e o que é que ainda nos falta fazer, sendo que cada tempo é em sua própria realidade? Imagino que hoje, mesmo tendo em conta a história, houve avanços e recursos, mas estava a dúvida. Qual é o balanço de mover para trás e perspectiva agora? Nós usamos a palavra dependências quando, aquilo que vai entender, devemos usar, e eu tento já fugir para isso, já não usa a palavra droga, passou-se por dependências e propõe comportamentos de risco aditivo, e outras vezes nem é comportamento de risco aditivo, é meramente comportamento de risco, pronto, não é o risco aditivo. Nós sabemos que há substâncias que o risco aditivo é brutal e há outras substâncias que sem ter o risco aditivo têm riscos brutais. Dizendo desta forma, depois eu me discuto se o LSD tem risco aditivo e assim por aí fora, pronto, e pode ser controverso, mas sabemos que o consumo de álcool e de etanol tem risco aditivo manifesto, pronto. E fazer na abordagem da intervenção para o mau uso e abuso de álcool na nossa sociedade é fazer uma revolução. Se chegar ao pé de alguém e disser um minho, um alentejo, um duro, o álcool é um químico neurotóxico, o etanol, dentro da fermentação do açúcar, pode ser, não está bom da cabeça, um neurotóxico, pode ser, não, de forma, culturalmente está integrado, está beatificado, por outros está diabolizado, e a questão que se põe é o álcool é etanol, e está em todas as vidas. Então nós temos que fazer uma partilha do conhecimento que temos e dizer aquilo que foi feito na outra hora, quando vinha às crianças, quando a sopa se acaba alcançada, dando copo ao adolescente, não sei o que, à luz da ciência e daquilo que sabemos hoje, ainda que culturalmente tenha estado integrado, do ponto de vista de saúde, de equilíbrio, é uma ameaça. E nós sabemos que, antes dos 18 anos, antes da meia-idade, antes do desenvolvimento, a introdução de álcool ou de canabinoides no nosso organismo não ajuda só a estourar, por assim dizer. A estourar é maior, não é? Ah, bom, daí ao risco aditivo, pronto, pois são várias, é a substância, é o tempo, é o momento, é a pessoa, etc. Portanto, aquilo que eu penso que estamos atrasados é na partilha do conhecimento, vou dizer isto de uma forma muito direta, é na responsabilização do outro perante a aquisição do conhecimento e depois decides o que quiseres, mas és responsável. Quando formos ignorantes, pronto, aí a situação, quem ignora não avalia, obviamente. E este aspecto, diria que, neste sentido, estamos longe, longe ainda do nosso bem-estar, mas muito bem dentro do sucesso financeiro. Veja, por exemplo, vou exagerar talvez, mas se disser que a grande maioria da geração, 30, 40, até 50, que são dirigentes daqui a daqui a lá, tiveram os seus excessos brutais de consumo de álcool na sua adolescência e nas faculdades, por exemplo. E nenhum de nós, hoje em dia, preconiza para o seu filho as bobedeiras, as detoxicações e por aí fora. E até ficamos escandalizados quando sabemos que há não sei quantos comas e por aí fora. Nas festas académicas, iniciáticas, vai chegar agora, vão chegar as latadas e por aí fora e depois vai chegar a cama das fitas e depois as festas de verão e depois os concertos de verão. Tudo isto vira à volta do álcool. Isto vira à volta da economia e nós, sem saber, vamos alimentando. Muitas vezes são os principais patrocinadores, não é? É perverso. O mecanismo é perverso. Exatamente. Eles precisam de sangue novo. Sangue novo. Um colega nosso, colombiano, dizia que das primeiras coisas que se faz por lá, ou que se fazia naquela altura, isto há num dos vídeos que fizemos, era a indústria alculeira e tabacaleira oferecer amostras gratuitas para as crianças e adolescentes. Repare, nós tivemos em Portugal, por exemplo, nós tivemos em Portugal, suponho que entre 2013 e 2015, uma situação perfeitamente bizarra, bizarra, que foi legalizar um acesso a álcool bebida fermentada, cerveja e vinho, para menores, dos 18 para os 16 anos. Eu conheci situações, estou me lembrado de um pai que dizia, estava com a filha da consulta, a menina tinha 16 anos, e o pai disse, mas como é que eu faço legalmente? Ela já tem acesso e ela disse, sim, eu posso me embobudar legalmente. E eu disse, mas o dinheiro é seu, em sua casa o senhor comando, não há quem publicou a lei. Pronto, e depois, porquê que a lei baixou dos 18 para os 16 anos, para cerveja e para vinho? Por interesses geopolíticos e económicos, não vale a pena. Quando vieram dizer que havia um estudo a fazer tal. Depois veio a alteração da lei, mas quem a alterou foi quem a fez, muito escandalizado porque aquela lei existia. Portanto, estamos numa situação, temos outra situação muito bizarra no nosso país, 2007, começam a surgir as substâncias sintéticas desconhecidas, o negócio começa do norte, o que vem para levar, começa a circular e tal, e vai esticando, vai esticando até 2013, por todo o país, continente de ilhas. Ora bom, e para paradoxo disto tudo, aqui era vendido, aliás ainda hoje, mas era vendido como incensos, chais de banho, fertilizantes e assim. Hipocrisia toda também, com duvigar e com todo o respeito. Eu já tenho escutado e já tenho ouvido várias das suas intervenções, mas imagino que quem nos possa estar a ouvir, às vezes até fica um bocadinho chocado com algumas coisas, mas é importante realmente esta informação. Chocado no sentido de quando disse, por exemplo, fertilizantes, que a maior parte das pessoas nem sequer imagina que substâncias é que está a consumir. Nós não sabemos. Ou o que circula por isso. Eu recordo no doente e assim, eu de facto sou um tolo, porque eu não sou couve e fui fumar fertilizantes, mas fica como se fosse uma couve. Pronto, era o que ele dizia na paródia. Mas isto para dizer então, durante estes anos todos, o negócio foi evoluído. A reação no âmbito da prevenção foi modesta ou parada. A reação no âmbito do tratamento, ou a Jesus, quem recebe algum bocadinho disto para dar uma ajuda e quem mais sabia disto cá em Portugal, raramente foi consultado com um colega da Madeira, que é a pessoa com mais, tolicina, que é a pessoa com mais experiência, mas fizeram-se encontros e congressos em que ia conversar sobre isso. Uma pessoa tinha visto um caso ou tinha de alguma forma e quem tinha experiência e não era chamado. Portanto, isto tem uma correspondência, que eu diria, política, manifesta. Mas há aqui outra parte mais complicada. É que em 2010, o Observatório Europeu, sediado em Lisboa, faz sair um aviso para o mundo a dizer que esta substância, esta e esta tal, 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 foram ilegalizadas em Inglaterra, na Holanda, por aí fora. E em Portugal ficou tudo igual. E o Observatório está em Lisboa. Portanto, eu diria assim, há uma estrutura em Portugal, que não é portuguesa que é europeia, mas que, de facto, a ligação com Portugal não tem, ou pelo menos não mostra à sociedade a parte escondida do que Portugal não mostra. É evidente, mas são outras questões. Tem outras estratégias, de facto, na minha opinião, são geopolíticas, mas prejudicam, prejudicam o cidadão e prejudicam quem trabalha, porque quando nós não sabemos, vamos tentar ajudar e menos conseguimos ajudar, porque não sabemos. Usou aí duas termos que acho que são importantes, que revelam um pouco do nosso, da forma como não temos atuado a nível da prevenção e da prevenção de saúde, disse que foi modesta ou parada. O que é que acha que se devem, para além de todos os interesses que possam estar por aí, mas porquê é que há uma distância, e continua a haver uma distância entre o que sabemos e o que fazemos, não é? Há aqui uma dissonância. Nós sabemos que é importante promover saúde, que é importante promover saúde. Agora só posso dizer alegadamente. Alegadamente pode haver interesse em que se partilhe que está tudo bem. Alegadamente. Alegadamente, quem fala a verdade da realidade pode incomodar. Alegadamente. Alegadamente. Pronto. Depois há aqui um outro aspecto, e este é caricato, e não é Portugal, é a Europa. Lembrar, a expressão não é minha, a expressão é de um colega de França, que escreveu assim. O que se passa na oferta de álcool e nos estragos que é feito por essa oferta, porque há um bebozo, e o que se passa no âmbito da informação e da prevenção, é inversamente caricato. O investimento. O que é feito para promoção do mau uso e abuso, é inversamente caricato. Por exemplo, quando nós perguntamos a alguém, o que é que consome de álcool, a pessoa, é moderadamente. E quando perguntamos o que é moderadamente, é moderadamente. Nós, em Portugal, temos, acho que, perto de 9 milhões de moderadamente. Mas quando nós vamos saber qual é o conceito técnico do consumo moderado ou de baixo risco, que é um conceito também que não é fixo, pode influir e não pode variar país para país, nós não temos esta informação divulgada, aberta a mão. Podemos não concordar, mas se soubemos, se tivermos uma referência, podemos aceitar ou não aceitar. Agora, não ter nada, dizer joga com moderação, mas o que é isto? Beba com moderação, o que é isto? Então, eu fui saber, e, por exemplo, na OMS aparecia o conceito de moderação, ligado à quantidade de unidades de bebida estándar que são consumidas. Quem for a Inglaterra, se for ao supermercado e comprar cerveja, ou vinho, ou licor, ou o que for, pode ver, muitas vezes, na parte de trás da garrafa, um aviso, um alerta, a dizer que moderação é tanto para o homem, para a mulher, portanto, algumas sugestões em relação a esse consumo. Nós cá não temos. Nós cá não temos. Eu aprendi isto através de uma pessoa que veio da Inglaterra, e depois procurei partilhar, e tenho que procurar partilhar na aula da profissão, e picar, entre aspas, estimular para que isto aconteça, mas já há de meia a haver, meia vai haver, na parte de trás da garrafa, a opa que nós consumimos, vai estar escrito, esta garrafa tem tantas unidades, moderadamente, até tanto e por aí foi. Bom, porquê é que nós não sabemos o que é moderação? Porquê? Porque convém não saber. Ou será que é só distração? Bom, é manifestamente que há interesses geopolíticos e económicos. Aquilo que eu aprendi, moderação hoje, aquilo que nós chamamos de moderação, é até duas unidades por dia no homem, até uma unidade por dia na mulher. Há dois anos, três anos, eu publicava, até três unidades por dia para o homem, até duas unidades por dia para a mulher. E é dia de festa até quatro. E as pessoas dizem, mas o que é então uma unidade? E aí também é um conceito que é fácil de entender. Se eu for a um taberno, um hotel, um restaurante, uma esplanada, e pedir uma taça de vinho, seja em Viseu, seja em Vila Real, seja em Elijó, seja em Esposente, seja na Lousan, serve-me uma taça de vinho. E essa taça de vinho corresponde a uma unidade. Entre oito e dez gramas, há sítios em que há referências entre oito e doze, mas, pronto, maioritariamente é entre oito e dez gramas, que é aquilo que está naquela unidade. Que é o que nós pagamos quando vamos a um estabelecimento comercial. Em vinho é uma taça, em cerveja é uma imperial, em bebida destilada é meio uísque, meio vodka, meio conhaque, seja meia unidade. Portanto, uma unidade de bebida fermentada corresponde a meia unidade, corresponde a meia bebida destilada, mas combina a ser uma unidade. Se a pessoa souber isto, se a pessoa souber, por exemplo, com duas unidades, pode, porventura, ter uma alcoógena de 0,5. Em função, por exemplo, da condição na estrada, isto pode ter interesse para a pessoa. Há vindo para as curiosidades, com a rapidez de absorção, porque isto é mais preenchido, menos preenchido, de rapidez de atome e de rapidez de absorção. E também com a sua estrutura física e assim. Mas, isto para dizer o quê? Nós temos que largar o conhecimento, portanto, temos que perder a vergonha. Há uma senhora em Turim, que é professora de dança, e que é, o marido é nosso colega, e conseguiu arranjar de uma grande companhia crédito para fazer uma campanha a ensinar a beber e de que forma e de que jeito. Através da dança? Não. A parte da... A parte da... A iniciativa da... A parte da góxica... A cara da professora da dança foi parte da góxica, mas interessou-se. Foi aprender a relação ao álcool e foi fazer uma campanha patrocinada pelos produtores de álcool. Isto é extraordinário. Portanto... Tem uma grande capacidade de argumentação. Não? Não há ver. Temos que aprender com ela. Nós vemos. Nós vemos. Vai que o Zé Lerner vai na próxima festa de solidariedade que ela vai voltar cá. Mas isto para dizer, solidariedade internacional e intergeracional. Nós fizemos em Maçã, precisamente, Maçã e Conselhos dos Aplutores, quando foram a seguir aos grandes incêndios e vão-nos refazer a nossa festa. Mas isto para dizer, quando vemos alguém tomar uma vida com álcool, nós percebemos qual é o patamar de educação para a seguir que essa pessoa tem. Por exemplo, quem emborca? Quem emborca? Exibe-se. Mas não dá tempo à boca. Saborear o pão está a consumir. Pão, André. Portanto, serve para quê? Para exibição, mas perde a oportunidade. Sim, sim. E fazer mais vezes isto, perde o controle. Portanto, nós dizemos isto a brincar. A pessoa bebe, à procura de euforia, é 0.5. Há estantes já deixa de estar bem, passa a ser a estar galo ou pavão. Se continua, já pode passar a macaco. Se insiste, já pode passar a porco. E se continua, pode passar a morto. Portanto, há formas de dizer isto, pode ser do ponto de vista técnico, mas há formas empíricas de partilhar e de interessar as pessoas pela relação com o álcool. E assim fica. E lá fica. E assim fica. E as pessoas interiorizam, não é? Porque esta questão, esta relação que diz entre informação, conhecimento e saber, é um percurso que se tem que fazer, não é? É humanizar. É humanizar. Se eu sou humano, vou consumir uma substância e se passa porco, então vou deshumanizar. Há algo que... Agora, para dizer o porco, nas cartas da mala da prevenção, já agora eu protejo. É um conjunto de mensagens, são 35 mensagens que temos sobre vidas com álcool. Doutor Luís, para quem possa não conhecer ainda, fala assim de uma forma muito breve, o que é que é a mala da prevenção e como é que surgiu isto. porque isto pode ser visto por colegas, por quem quiser, não é? Colegas do Brasil e colegas que ainda não têm essa informação. Falamos assim muito brevemente, como surgiu e qual o grande... Desculpa lá a pergunta. Brevemente aqui é um bocadinho largo, vamos ver assim, costumo dizer que quem é pobre não estraga, conserva, procura guardar. E quando estamos nos anos 70, esta questão da droga aparece e o que é que é prevenção e para fora... E quando eu comecei a sair, comecei a colecionar tudo aquilo que aparecia que era ofertado como utensílios de prevenção. e muitos papéis e portanto eu acho que antes tenho uma mala cheia de canetas, de papéis, de borrachos, de preservativos, cá em Portugal, os preservativos não eram cá obviamente em muitas formas, portanto estou memorando dos Estados Unidos a campanha para tirar as crianças da droga, Kids of Drugs, pronto, eu trouxe aqui os chapéus, todo material para a Furnal e de uma agência de publicidade das muitas agências que eu fazia. Bom, eu vinha a mala. E um dia a tal senhora doutora Ana Vicente teve a gentileza de me convidar a ir à Assembleia da República a uma sessão que ela estava a organizar com os craques da prevenção, os senhores que vinham de fora o professor Bergerê, portanto eu estava em recordar. Ah, eu vinha em Barraja. O Bergerê e tal, e mais. E então me convidou para ir e eu disse obrigado, eu vou, eu vou aprender. Não, não se vai falar, mas se vai falar de prevenção não, porque eu sou da área de tratamento, tanto se quando muito seria da secundária, mas é melhor não ir que é para não fazer confusão. Bom, mas tem que ir. E há alturas na vida em que há pessoas que dizem que tem que ser, a gente faz, não é? E então, procurei, procurei preparar-me, ler, mas não, pronto, havia uma insatisfação, se quiser, tem que reconhecer, e acabei por levar a mala. E quando chamaram, eu estava no meio do cu, quando chamaram para ir lá falar, eu levei a mala, puja a mala em cima do, 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 não é? Só que a mala descaiu e caiu tudo para o chão. Agora, imagine, numa sala, que era numa sala do Senado, da Assembleia da República, carregada de jovens, que eram as juventudes partidárias, e mais os amigos das juventudes partidárias, com uma mesa, com pessoas muito celestes. E há um jovem psiquiatra que deixa cair a mala, que risolta, não é? E eu, talvez no stress, aquela situação, tudo bom. E vem-me ajudar a tirar as coisas do chão, de ajuda, e já eram os jovens a ajudar, ajudaram, e depois o último que ficou disse, olha, vais ficar aqui para me ajudar, já vou fazer província. Fazes o quê? Olha, segura aqui. Então eu peguei-lhe uma coisa e fiz-lhe debaixo do braço. Peguei-lhe outra, depois no outro braço, depois eu estive aqui na orelha, depois fui pôndo autopulantes e por aí fora, num registro psicodramático e hipomaníaco, que foi assim um momento de tensão muito grande. Fiz uma dramatização, obviamente, e depois disse, pronto, estás prevenido, vá em paz, Deus te ajude. E depois disse, se a prevenção é pintar por fora, por fora, não vamos chapar que isto tem que entrar. Bom, mais ou menos foi isto assim. Deu, pronto, deu algum barulho, obviamente, e tal. Mas eu não fiz troço. E aquilo que disse foi, por fora, não vamos lá. Não é fardando as pessoas. Pronto. Depois, aquilo teve umas partes caricatas, eu superava, por exemplo, havia uns balões, superava o balão, e criava-se fora da droga, e depois aquilo, pronto, uma dinâmica, pronto, tens isto para dizer. Eu acho que isso é bastante pedagógico, porque às vezes é preciso mesmo agitar, agitar mentalidades, agitar pessoas. Às vezes não estamos preparados para isso, não é? Às vezes a sociedade ainda está muito fechada, não é? Diz-se aberta, mas ainda está muito fechada a nível de mentalidades e estudo. Mas do ponto de vista pedagógico, não, isto era tal, uma coisa ficou. O que fez, isso fica, porque é uma vivência. Mas não foi pensado, não foi a nível de consciência, eu vou fazer uma dramatização. Sim, sim, sim. Vou levar os materiais e vou dizer que não é andando a decidir materiais, e ficando por aí, a ideia era, mas pronto, fez-me lembrar o Pessoa, da queda fazer um passo de dança. Você deu ali o jeito. O que é que aparece também aqui? Aparece alguém da área de tratamento a questionar aquilo que ele entende que deveria ser feito de forma diferente. Também é verdade, há aqui um outro aspecto que pode incomodar, que é assim, nós tratamos porque a prevenção falhou. E a prevenção falhou onde a educação falhou. E a educação vem do berço. Então, se queremos falar de prevenção, temos que falar o que é que vamos fazer para que os pais tenham capacidades para partilhar com os seus filhos. Como é essa na família, não é? Em vez da ardenheira, exatamente. Aquela valia máxima é mesmo muito importante. Exatamente. Como dizia a professora do Arida das Dores, da Ilha do Pico, na Madalena, aparece depois no meu vídeo, ela diz a prevenção, a educação vem do berço. Ela diz isto de uma forma muito simples. Mas, então, puxando aqui desta cartinha, vou já agora dizer, por exemplo, estas cartas, dei a distribuí-las com a equipe do GASC em Barcelos, à noite, no Cava, no meio dos garotos, com a mala e com os vários utensílios que a mala tem, utensílios, para que se possa conversar. O que é ilegal é cópia, não é verdadeiro. Não há problemas legais. E o que é verdadeiro, é verdadeiro. E, além das substâncias, tem muitos jogos, tem muitos utensílios, algumas coisas muito simples. Devo dizer que o objeto mais vezes validado como ajudar a pensar é um caneco, um púcar, um caneco, o que é bom. Mas, pronto, isto é para dizer, no caso de Barcelos, no Cava, e depois fomos para a rua dos bares, onde fomos para baixo. Pronto, então andávamos nos bares, uma da manhã, duas da manhã, ofereci cartas. Quer dizer, ofereci calendários, assim é que é. Aceita um calendário. Às tantas da manhã, aparece uma equipe de jovens, este mais velho, ofereci calendários. e habitualmente aceitam e depois veem o calendário e vão ver o que está por trás. Por trás há uma mensagem. Neste caso, vou ler esta mensagem. Eu peço de si para ler, se consegue ler. Bebidas com álcool, abuso, é uso com dano. Prevenção do mau uso é para todos. Tratamento é uma necessidade para quem adoeceu. Nem é prémio, nem é castigo. É benéfico para todos. Redução do consumo é para quem abusa e ainda não aceita a presidência. vou dar o que é possível. Pronto. E então, oferece-se a carga, a pessoa leva para casa e leva para o primo, para a amiga, para quem quiser, se quiser deita fora também. Pronto, e fora. Esta aqui é aquela que há bocado está a dar a recordar. Já agora, se quiser fazer o favor. Bebidas com álcool, abuso no ser humano, no abuso exibe-se, incha, passa a galo ou o pavão, se continua faz disparates, passa a macaco, se teima perde mais, para mais modos, omita ou urina-se, mora-se, passa a porco, se insiste, entra em coma, pode passar a morro. Pronto. Tanto coisas, às vezes é brincar, mas esta aqui é brincar, que diz-se com outros padrões, já que os caramás de álcool por litro de sangue, e cá em baixo, quero ler a última, se faz favor. Morte de 5 gramas e nunca mais só para o balão. Mais de 5 gramas. Portanto, começa em cima, com a euforia, que é o que nós queremos. Euforia, 10,5, menos crítica e habilidade, perdas entre meia grama a uma grama, na memória, na habilidade, na atenção, no juízo, estragos entre 1 e 10 gramas, na marcha, na força, na visão, na fala, na crítica, no módulo, com a entre 3 a 5 gramas, falta de reflexo, respiração, e por fim, a mão. Bom, 35 mensagens, que estão, agora as 35, vem cá a ver, mas temos, há autarquias, às vezes fazemos estas, eu ofereço os conteúdos, e a estrutura local, manda imprimir, paga o papel, e põe cá o nome, neste caso, é Junta de Freques e de Alcântara, em Lisboa, mas já foi Alcanena, já foi Mação, já foi Sor, já foi Barcelos, o Gás, que está, portanto, varia, varia com, isto para dizer, trazer o conhecimento, para cima da mesa, e para a partilha, começando por ser informal, algumas coisas, depois lá ficam. Isto obviamente... e ir para o terreno, não é? Que eu acho que é muito importante, é pegar a informação, do ponto de vista pedagógico, não é? E de educação para a saúde, para que a saúde possa ser um projeto, e depois ir para o terreno, e estar com as pessoas. Nós, nós, na, nunca consegui, já por gostar e as vezes, nunca consegui fazer, o projeto, que fosse aceito, o projeto da mala, uma intervenção pedagógica, no primeiro ano, para uma turma, depois, no segundo ano, para a mesma turma, no terceiro ano, para a mesma turma, no quarto ano, por infarto, tanto aquele grupo... Ou seja, fazer o acompanhamento, ao longo do tempo. Exatamente, até o décimo segundo. E, a introdução, um projeto, como a mala, por exemplo, a primeira parte, quer aprender a pensar, quer saber escolher, quer ser ajudado a crescer, quanto crescer, quer ser, doenças infecciosas, estamos a falar para meninos, 4, 5 anos, ou para os pais. E, quando eu digo, doenças infecciosas com as crianças, mas você vai falar de doenças infecciosas com as crianças, exatamente, como prova de amor, que incide para ti, toma, toma lá, vamos lá pensar assim, a criança, 3, 4, vamos explicar, como prova de amor, a mãe, o pai, foram levá-lo e eliminar a vacina, logo nasceu, a vacina é um medicamento, já foi prevenção, infelizmente, há pais, têm outras formas, mas deveriam levar as crianças às vacinas, depois temos as consequências, portanto, está a ver, e depois vamos já às vacinas, as vacinas falamos de medicamento, e então podemos falar, medicamento, seja em comprimido, seja em líquido, enxertável, ou em xarope, ou em supositório, é um medicamento, e depois dos medicamentos, podemos passar, para o que são os comportamentos, os mais velhos, os comportamentos saudáveis, e aí já estamos a falar para nós, eu tomo medicamentos, de acordo com o médico propôs, ou de acordo com a vizinha disse, ou com aquilo que eu acho, ou com o doutor Google, ou com o doutor Iaú, portanto, o medicamento, bem usado, é para promover a saúde, segurar, para prevenir doença, mal usado, é uma bengala, como poderá ser o álcool, como poderá ser o tabaco, e fora, bom, depois do medicamento, nós podemos passar, um outro capítulo, por exemplo, no meu caso, deste projeto da mala, que é diversão e alegria, então, explicar às pessoas, o que é diversão, o que é alegria, para as pessoas a falar sobre isso, para concluir, alegria é para todos, diversão é para quem está divertido, às vezes, já custa do sofrimento para outros, E isso toca aí, num tema que eu acho, que é bastante importante, que é como aprender a viver, sem ter que recorrer, no fundo, ao trabalhar isso, está a ensinar, e a criar um espaço, para as pessoas poderem descobrir, formas de vida, mais saudáveis, poder viver, sem ter que recorrer, necessariamente, ao consumo. Lá vamos chegar, ainda não falei de droga, ainda só falei, sim, 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 depois, portanto, diversão e alegria, depois amor e set, também é outra parte, é outra desdobrável a seguir, e a seguir, é o que o pai não diz, não diz, mas devia dizer, o que a mãe não diz, mas devia dizer, o que o filho não diz, mas devia dizer, e nós dois, que somos rapazes, lembrando-nos bem, aos 14, 15 anos, o que nós não dizíamos, e devíamos dizer, e como pais, se calhar também dizemos, o que nós, às vezes, não dizemos, e devíamos dizer, às vezes, até dar um não, por exemplo, dar um sim, bom, o que o pai não diz, o que a mãe não diz, o que a filha não diz, o que o filho não diz, e depois um correio para os avós e para os netos, estamos só a falar ainda, de questões da vida, e depois de falar, do correio dos avós e dos netos, nós explicamos que há umas substâncias, que são chamadas psicoativas, pronto, e até podemos alargar, que há montras psicoativas também, há montras, vamos ao shopping, ou vamos aqui, ou vamos aqui, fica tudo a ferver, fica psicoativo, há feiras psicoativas, eu estou-me a dizer, a brincar, uma senhora me disse, quando ia à feira de cerveiro aos sapatos, ficavam todos psicoativos, as mulheres, entusiasmo, as mulheres, portanto, isso era brincadeira, de malta de coimbra, vamos à feira, a cerveira, vamos aos sapatos, já está a feira, portanto, as compras são psicoativas, por assim dizer, ou para um lado ou para o outro, mas ninguém fica indiferente, aliás, é feito para que não fique indiferente, portanto, substâncias psicoativas, e depois falamos, daquelas substâncias psicoativas, que temos em casa, mais habituais, o café, o tabaco, e o baú, e depois, é que entra a palavra, a droga, porque chamaram droga, aquilo que é ilegal, pensa, quem me vê que era isso, senha, droga é o que não presta, depois resta saber, se aquilo, estou a falar em inglês, em inglês, droga é droga, e acabou-se pronto. Os brasileiros usam, usam muito essa expressão, não é? Que droga, droga de vida, não é? Que droga de vida. Os brasileiros usam uma expressão que eu adoro, e por isso eu digo, que há tantas vezes, eu não quero saber se é droga, quero saber se é legal, ou não é legal. para a saúde e bem-estar individual, familiar, comunitário, social e ambiental. É bom. Se é legal, não é legal, do resto depende dos deputados. E repare, nós não nos podemos firmar inteiramente nos deputados. Vou explicar porquê. eu sou consumidor. Se eu for deputado, ministro, advogado, médico, engenheiro, ou desempregado, se eu consumir a X, por exemplo, eu não sei a qualidade do que é que estou a consumir. De ministro, desempregado, estudante, consuma a X, consuma a erva, ninguém sabe o que está a consumir, exceto a pessoa que porventura tenha em casa uma planta e consiga saber o que é que tem e consuma aquilo que produz. É a minha posição atual perante a desbunda, de oferta e de procura e de venda e de comércio e de diabolização da canábis. E aquilo que é diabolização é ignorância. Eu digo assim, é preferível ter em casa a sua planta com uma redução de riscos e que eu posso mostrar aqui aos slides. Mas isto para dizer, então, por causa do brasileiro, eu digo mesmo, se é legal, passa de bem-estar. Se não é legal, eu não quero. Permite-me aqui acrescentar uma coisa em jeito de... Podemos pensar e provocação também se me permite, eu vou ler aqui um enxerto do seu livro onde tem aqui um subcapítulo que se chama-se, intitula-se Os Homens Políticos. Os Homens Políticos. Isso está quase igual. Está, está. Sendo os políticos locais ou regionais quem decide as políticas para a promoção da qualidade de vida de todos e seus concidadãos, quem define as políticas urbanísticas que focultam as condições dignas de habitação e de socialização, quem permite a criação o único elemento de guetos, quem orienta as políticas de combate à marginalidade, à delinquência e à explosão social, obviamente que tem uma enorme responsabilidade social a encarar esta situação acrescentada. Mas isto é para dizer que no sentido geral políticos somos todos, mas é importante realmente chamarmos a responsabilidade dos nossos políticos, que nós elegemos, que se vivemos numa democracia representativa, estarão-nos a representar e têm que nos escutar. Eu aprendi o peso e o valor da política local com o meu colega que o doutor direto usou. Ele, na altura, colaborava com a Mary de Orly, espanhe-me a Mary do PC francês, e a intervenção a nível local era pioneira. Eu digo assim, eu sou muito favorável à política local e sou bastante desconfiado da política nacional e da política internacional, dado os tais interesses geopolíticos e económicos. E porquê a questão da política local? Seja nas substâncias, seja nas diversões, seja nas alegrias, seja naquilo que for. Porque a nível local nós temos que pedir contas a quem nos conhece e quem nós conhecemos. Há uma relação mais próxima. Exatamente. Conhecemos-nos. Exatamente. Portanto, nós podemos cruzar no café com o Presidente e por aí fora e dizer, olha, eu não concordo com aquilo, eu concordo, parabéns, bravo e sigo por aí fora. A outra, dá para encobrir, dá muito mais para a verdade da conveniência e não para a verdade da realidade. E a política local é a verdade da realidade. Portanto, aí nesse aspecto eu tenho esta atitude. Mas, voltando à questão dos riscos, se achar bem, eu passo aqui a minha desaça só para ver aqui. Assim. Tanto mal a prevenção. vale a pena dizer, por exemplo, nos Açores eu deixei 12 malas de prevenção, 12 caixas. Há uma que é usada por profissionais de saúde, há uma mais pequena para os profissionais do ensino e há uma pequenina que é para ser usada para as famílias. E aqui é a prevenção de mau uso e abuso de substâncias e atitudes e comportamentos de risco. Podemos pôr aqui o jogo, podemos pôr aqui a velocidade, podemos pôr aqui o sexo, porque depende, risco para a saúde individual, familiar, comunitária, social e ambiental. Acá estão as três caixas, não é? São caixas de ferramenta, mas lá dentro tem jogos, tem livros, tem instrumentos, tem utensílios para criar uma dinâmica para que as pessoas não fiquem. Tem aqui o chimarrão, por exemplo, esse aqui, está cá os livritos que vamos publicando e partilhando. Bom, já agora aproveito para dizer que há um conjunto de utensílios, muitos oferecidos por amigos e por doentes, que permite fazer uma exposição e as pessoas que esteve, por exemplo, esteve em Abrantes, esteve em Maçã, esteve um mês na biblioteca, esteve um mês em Quimbra, na Escola Superior de Educação, portanto, que a parafernalia é com os utensílios e com os livros, são mais 300 livros, é uma forma de desmitificar, desmitificar, acabar com o mito, não é com a mística, com o mito em relação às drogas. Temos que falar de substâncias e comportamentos de risco. Pronto, e hoje aqui o nosso encontro que o Dr. Vítor fez por favor de me convidar e eu fico muito honrado para esta partilha que é Saúde, Vida e Risco. Então eu fui buscar uns slides de outrora, que são válidos para agora e atualizei algo, alguma coisa em relação aos comportamentos, às substâncias e atitudes. E na questão dos riscos, que é aquilo que as pessoas dizem, ah, e o risco físico é que pode acontecer. De facto, as pessoas pensam na overdose e na dependência. Não há a ver assim. Por exemplo, em relação ao álcool, nós temos duas situações, uma de, duas situações, em síntese, temos uma situação aguda de risco grave porventura letal que é desejada pelo próprio e que se apanha rapidamente com o álcool, que é chamada de bebedeira, que habitualmente é paga, intoxicação aguda, e que teve uma segunda doença atrás que se chama ressaca. Portanto, eu compro uma bebedeira à quinta, à sexta ou sábado, está promovida socialmente, para me afirmar para os meus amigos, compro uma bebedeira que pago e depois levo de bora à receita. Esta é rápida. A dependência é uma coisa que se faz muito devagarinho ao longo dos anos, cinco, dez, quinze anos, dez anos, vai para aí, e então, seja a dependência, seja a miocardiopatia, seja a polineuropatia, são mais de 60 doenças que a gente leva com o consumo de álcool. Se fizer a situação de abuso, obviamente. Mas para dizer aqui, duas não se fala muito, que é a demência, álcool e que é impotência álcool. Essas não se falam. Fala certo. E quando as pessoas dizem, é dependente, é mentira, ele não tem critérios de dependência, ele é um abusador, ele sabe de ou de mim que é bebedeira em cima, é intoxicação aguda. E socialmente está aprovada e está estimulada. Portanto, riscos físicos. Temos aqui, toca a tudo por assim dizer. Eu queria passar, vamos ver como é que faço aqui. Pronto, riscos físicos, questão de overdose, e neste caso, seja com óculos, seja com outra substância qualquer. Ainda nos riscos, a questão das amputações, como lembrado, de alguém que, pronto, de facto, por fazer mau uso de substâncias injetáveis, lhe fazer mal. A questão das infecções, as perturações, função sexual, alteração física global e irreversível. Nos riscos psíquicos, muito mais que na nossa área, as perturações de desenvolvimento, personalidade do humor, ansiedade e as psicoses. Ainda, para a geração de desenvolvimento, as dificuldades intelectuais, os conflitos, é uma coisa tremenda, o sofrimento do próprio e o sofrimento da família, e se colocarmos isto, na adolescência, estamos deixados de ser criança para ser adulto, estamos ali na mudança, é muito complicado se não houver apoio, obviamente, a solução é grande para o estrago. quase psicopatológicos, nós temos na ansiedade o humor da percepção da realidade e reativação psicólogos pré-existentes. Portanto, temos que falar a verdade toda e não falar de inocências. Vou o que eu disse, por exemplo, em relação ao canábis, ah, então, a canábis terapêutica, canábis tem alcalóides com interesse terapêutico, muito bom interesse terapêutico, mas não me venham dizer que um fumo é terapêutico, um fumo é poluição, seja de tabaco, seja de alcatrão, seja de canábis, seja de irena, seja de cocaína, um fumo é poluição. E então eu não posso dizer que o poluição é terapêutico. O alcalóide é terapêutico, tem que ser coordenado medicamente tratado, tem dia que é nesse positório, em comprimido, aquilo que seja, mas o alcalóide é uma coisa, o fumo, dizia o professor Eduardo até lá, mas lá no Brasil nós não conseguimos ter os alcalóides, tem que ser por fumo. Está bom, mas é uma solução de recurso, não é uma solução terapêutica, vamos ter que falar direito, o alcatrão é alcatrão, pronto, não vale a pena. Bom, riscos no ambiente familiar, uma tragédia muito grande, questão da manipulação do Estado e de que maneira, a conflito de realização, as colivagens, a versão de papéis, a exclusão, marginalização. As alianças perversas. Exatamente, exatamente. De modo que há há aqui muito para conversar, isto não é para um dia, isto é, conversas que se vão ter. Ou para uma hora. Não, não pode mais, não pode mais. Os custos do filho, quanto é custo, os medos que nós temos, os medos que vão mudando também, antes alcoólico, drogado, intensivo hoje, como se, bom, associados à parentalidade, como se diz, uma caminete deles, não é? No limite, a perda de contato com os filhos, associados à parentalidade, que depois vai agravar o sofrimento dos próprios pais e dos filhos também. Os filhos, os órfãos de pai vivos, por exemplo. a nível escolar, a questão da responsabilidade dos atrasos, a dificuldade de preparação dos próprios professores para poderem lidar com alunos com dificuldades acrescidas, os próprios professores com o modelo de identificação, vamos lá ver a questão do tabaco, a questão da canábis, vamos ver como é que é, está a dizer, para não fumar charros, uma das situações recentes de conflitualidade que conheço, é de uma mãe que sanga com o filho porque o filho passa o dia charrado e a mãe diz, mas eu só fumo manhã e à noite, eu fumo chá de manhã e fumo chá de manhã e fumo chá de manhã. Tu é, mas eu estou todo dia charrado. Quer dizer, há aqui de parte qualquer coisa. Eu digo assim, os dois andam a fazer o tratamento, salvo-seja, a procurar aliviar o seu fermento, mas de uma forma desajustada e temos terapênticos e não sou capaz de fazer a prescrição do chá de manhã e do chá de manhã e do chá de manhã horas não consigo. Se for necessário usar um canabinoide, e temos colegas que já podem fazer, como é a doutora Marçal na Austrália, pronto, já usa os canabinoides e a França e na Itália, nós ainda não podemos usar isso. Riscos laborais, outra caminete de dificuldades, da prestação de trabalho, os acidentes, a reforma, o despedimento, o despedimento de um jovem que trabalhou, é uma coisa horrível, a reforma é uma coisa terrível, fica com dinheiro e não tem onde usar as suas capacidades durante o dia e mais facilmente se enterrem em consumos. Riscos financeiros e económicos, também não vale a pena ir muito longe, mas esta questão da dificuldade de angariar meios para a própria subsistência faz com que, por exemplo, o tráfico de formiga funcione e, portanto, eu tenho que arranjar algo menor que vá fazer o transporte do transporte daquilo que eu portanto partilhar defendendo. Riscos criativos operacionais, obviamente que se cruzam com estes e que no limite em certos países é a mesma pena de morte, seja legal, seja a pena de morte pelos gatos. Este quadro é muito antigo, é do livro Droga, de vida, de vidas de droga e em que foi um desafio do juiz Armando Leandro e do Dr. Labrinho, do juiz Labrinho Lúcio, que participaram em encontros de delinquência e, pronto, no meio da aflição consegui elaborar este quadro. Esta é a grande questão. Ajuda, exatamente, é uma ajuda para refletir. Outros riscos sociais, é o que nós vemos pela rua e não dá para esconder, não dá para esconder, portanto, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade toda, a realidade. Quem quiser ver algumas destas coisas, se for ao YouTube do Dr. Luís Patrício ou canal que eu publico. Eu partilho algo consigo, se me permita aqui. Recentemente, quando do Dia de Portugal, que foi comemorada em Braga, como sabe, Braga engalanou-se para receber o Dia de Portugal. Havia uma exposição das Forças Armadas, uma grande praça, e eu lembro-me que fui antes do dia, fui a uma consulta, eu moro aqui em Famalicão e fui a uma consulta com a minha filha à Braga, estacionei o carro e estava em frente a essa praça. Ao estacionei o carro eu vi um conjunto de cidadãos assentados no banco de jardim, deitados na relva, completamente alcoolizados, mas em grande grupo, famílias, parcial e também um grande número de pessoas. Ia circular pela cidade, também me deparei com isso. Eu moro aqui há pouco tempo, mas apercebi-me que aqui há uma realidade bastante forte, infelizmente, a nível do álcool e houve uma coisa que me chamou a atenção, é que Braga nesse período foi invadido por todas as televisões. Houve reportagens para tudo e mais alguma coisa. Aquilo estava visível, porque eu estacionei, a minha esposa viu, a minha filha viu, estava visível, estava aos olhos todos. Depois fizeram reportagens tudo e mais alguma coisa, mas mais uma vez ignoraram o que estava lá e o que andava e o que se via nos semáforos da própria cidade. Ou seja, há uma realidade que é desviarmos o olhar, não só às vezes como cidadãos, mas também como... lá estão estratégias geopolíticas e económicas. E eu questionei-me, então fizeram reportagens tudo e mais alguma coisa e porque não também filmaram o que está lá, porque isso também é Portugal e não é menor, até é maior também poder abordar estas questões, poder chamar para si. Eu achei curioso isso, aquilo que estava tão exposto, tão evidente, conveniente, não só. Mas não é conveniente. Eu digo-lhe assim, por vezes a imprensa... O problema aqui é grande, em Braga acho que é um distrito com grandes problemas em negócio. Só pode, só pode culturalmente e depois veja a população. Se Braga tem muita gente jovem, é uma área extraordinária para procurar mais consumismo, porque os velhos não bebem tanto. Até porque mesmo os velhos bebem, consomem, consomem menos quantidade por causa da tolerância. Às vezes até a tolerância é alta. Mas é engraçado que nesse grupo estavam várias gerações, estavam três ou quatro gerações. E era... era IBD. Mas mostra, de facto, mostra a nossa fragilidade de educação para a saúde e bem-estar. Porque, vamos lá ver, uma das coisas terríveis que o Alcal faz, por exemplo, é que põe duas pessoas que não mentem, num conflito tremendo. Bom, quem diz que... O indivíduo diz assim, tu prometeste-me casamento. E o outro diz, eu não me lembro. Mas ele ouviu. E não está a mentir. E o outro, não se lembra, também não está a mentir. A boba direita era muito grande. Claro. Portanto, isto é uma forma de brincar-se, ou seja, de aliviar uma situação que é tremenda. Porque se foi, eu prometi matar-te e eu fiquei... Fiquei com medo daquela pessoa que me prometeu matar. E o outro diz, eu não me lembro do que ter feito. Estou a falar de violência doméstica, não é? Claro. Portanto, é necessário falar a verdade. Devo dizer que, às vezes, algumas vezes tem acontecido, pronto, eu participo, partilho aquilo que tenho, quando me pedem, e quando não é conveniente, às vezes não passa, não é publicado. Sai a parte adocicada, por assim dizer, mas isto também lhe devo dizer, quando alguém se interessar por este assunto, identifica bem seis ou sete pessoas que estão, quem pilota esta área de comunicação e percebe que ali não passa. Eu digo assim, há censura, não é como era outrora o lápis azul, mas há uma censura de outra coisa. Mas já, mas não é de agora, uma situação que, eu digo assim, é do século XXI, pronto, o que eu estou a dizer é século XXI manifestamente. Estou para a frente, riscasseados ao tratamento, esta é uma parte terrível, porque toca a nós, toca a nós, quando nós não temos competência, não temos a seriedade, é tremendo, e a família é que sofre, e não é que padece, de caras. E aqui, só isto justificava. E vamos falar, vamos falar do que é o engano, vamos falar do que é a burla, alegadamente, isto alegadamente, vamos falar do que é a falta de seriedade. Isto dá um tema para uma reflexão muito profunda, cada um que pense, o que conhece, e como é que reage perante estas situações. Diz-me assim, mas os reguladores, exatamente, os reguladores, os reguladores também têm que ter conhecimento, e para ter conhecimento, o nível de conhecimento tem que ser elevado, pode ser baixo, por inconveniência, ou medíocre. O programa de prevenção do mau uso tem que ter objetivos, a questão da proximidade com os consumidores, mas o trabalho prévio a fazer em relação aos eventuais consumidores. a questão do álcool, o teste do álcool que nós fazemos há muitos anos, recordem, em Ponta Delgada, com os alunos da professora Tresa da Faculdade de Ficologia, à noite pedíamos, fizíamos a formação de barante, de barante das aulas normais, e à noite pedíamos à polícia para nos emprestar um bufómetro, um alcoolímetro, e umas vezes emprestava o alcoolímetro, outras vezes tinha mesmo a polícia connosco, o senhor agente, portanto, nós andávamos a banalizar ou superar o balão. Há histórias muito curiosas à volta disto, a própria Malateme Balões tinha uma companhia que oferecia alguns balões, alguns testes que nós depois oferecemos também, e meia, mas isto aqui está muito mais banalizado. Posso dizer que durante muitos anos em Portugal estragaram-se imensos preservativos, estratégias de entrega, entrega, entrega e despesas, pode haver isso também aqui em Lisboa e nos outros sítios, mas em relação ao alcoolímetro também estamos muito atrasados. Este slide é de 2005, portanto, está a ver como é que estamos em relação a isto. Avançámos um bocadinho, presumivelmente, mas eu diria que há muito, muito, muito a fazer. Este é um projeto francês que também acabou em que os próprios profissionais podiam fazer a avaliação das substâncias que infelizmente acabou. então, há que reduzir os riscos e os riscos em relação a todos os consumidores de sapatos, consumidores de internet, consumidores de jogo, consumidores de álcool, consumidores de tabaco, consumidores de bolos, consumidores de perfumes, consumidores de medicamentos, é necessário fazer uma intervenção pedagógica. Este slide também de 2005 fala aqui da falta analoxona. Analoxona chegou o ano passado, mas ainda não estava analisada e as seringas que não chegaram nunca. Mas pronto, sempre fomos mostrando o que é necessário fazer e estamos com um atraso grande. Esta seringa nunca foi analisada, recolhe a agulha, portanto, isto tem certo tipo de condições, seria num estabelecimento prisional, por exemplo, poderia ter algum interesse, em certas áreas poderia ter interesse. O ensino, onde é que as pessoas podem fazer, quem é que sabe fazer. Infelizmente, vou recordar aqui há três anos, ofereci-me para fazer um ensino sobre a forma de consumir, junto de pessoas que trabalhavam em redução de riscos, mas não sabiam fazer, nem sabiam ensinar. Portanto, tomámos essa iniciativa e convivemos duas associações, uma delas nem tinha nenhuma experiência nesta matéria, a outra tinha alguma. Pronto, e depois, por conveniências quaisquer, eles deixaram de ter relações connosco e a vida continua. Mas isto para dizer que é necessário ir ensinar para as pessoas que nos pedirem. Mas estavam a trabalhar como se soubesse. Portanto, isto não, não. Porque o problema está lá, é preciso minimizar riscos, não é? Exatamente. Eu costumo dizer reduzir os riscos e minimizar os danos. Esta palavra, da arm reduction, eu traduzi assim, logo de início, na própria lei de redução de riscos, que eu ajudei a fazer com outros colegas e que está muito por aplicar neste país, há muita coisa por aplicar na lei, que tem 21 anos, um atraso muito, 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 muito grande. Mas pronto, é outro tema, por outra altura, com mais dinâmica crítica, que é mais dinâmica de partilha. Portanto, a intervenção em rede é prioritária, isto acho que está muito fragilizado, muitíssimo fragilizado, andamos muito para trás, muito para trás. Eu estou a falar de 2022. As intervenções mais diferenciadas, nós vivemos muito à conta do suspeito que se chama a lei de criminalização e, felizmente, deixou de ser, crime, consumo de substâncias em 2001, mas é necessário falar a verdade toda, porque nos últimos anos, antes da descrimeção, de criminalização, já ninguém era preso por consumo. A própria lei de alternativa à cadeia também não era usada. Botámos ali numa terra em que a verdade, a realidade era diferente da verdade legal e, às vezes, mudou-se a lei e foi facilito e ainda bem que se mudou. Depois vem a lei de redução de riscos, que é a tal lei que eu defendo, aliás, porque a assinei, propus, e o Sr. Guterres promulgou e o Presidente Sampaio promulgou, o Sr. Guterres fez. Isto para dizer o quê? A lei de redução de riscos foi feita, era um avanço extraordinário e depois foi travado. Pronto, e não é aplicado inteiramente, o que é meramente lamentável. a questão das condições é qualquer coisa que é junto da exclusão, com frequência vou a estes locais, no Porto, para o Cerco não vou, obviamente, mas aqui em Lisboa vou e no dia 26 de junho passado fiz uma reportagem que está para montar, pronto, e que mostra o que é que ainda é necessário fazer porque não está feito. esta é uma sala de consumo em Madrid, onde levei uns quantos colegas e responsáveis também, organizámos, e lá fui mostrar como é que era, isto é também do início, mas cá não vou muito tempo, cá está uma área. Bom, evitar os danos, portanto, reduzir os riscos e minimizar os estragos. Quando num acidente na autostrada alguém faz uma redução de uma fratura está a minimizar os estragos, está a minimizar os danos. Quando na autostrada a pessoa mete o cinto de segurança está a prevenir riscos, mas quando houve acidente e fica a fratura exposta e vai gerrotar, está a minimizar danos, depois vai para o hospital para tratamento. A minimizar danos não é tratar, é minimizar danos e depois encaminhar para tratamento. Infelizmente, a nível mundial há aqui uma espécie de um conflito ou de uma competição dos tratadores, dos redutores de danos, por assim dizer. Muitas vezes pessoas sem informação, mas com boa vontade. Portanto, há aqui muita coisa também a conversar. Pronto, e aqui para conversar também muito sobre a canábis. Era o último site que eu tinha aqui sobre a canábis porque há aqui também muita poeira, muito fumo, mas fumo é sem poluição. Embaixo tem os livritos que eu publiquei ou que ajudei a publicar a canataque, ele está na sua mão e pronto, acho que vamos conseguir arranjar para receber mais águas. Obrigadinho por este redinho que está aqui a partilhar. Muito obrigado, doutor Luís. Acho que foi bastante sintético, esclarecedor, suficiente para levar as pessoas a parar e a pensar um bocadinho e se calhar escutar várias vezes esta nossa conversa e depois ir pegando o Fiaminhada para ir explorando. Eu fiquei com vontade há pouco quando falou daquele colega da Madeira que eu não percebi direito o nome que pudesse dizer o doutor. Licínio Santos. Licínio Santos. Assim fica uma referência para as pessoas também. Não tenho a mínima dúvida. É um colega competente, sério. Ele trabalhou comigo, tive a sorte de ter comigo ainda quando estava a fazer a unidade de patologia dual em que eu nascido ele tinha estagiado nas tarpas e depois na hora da verdade teve que regressar à Madeira e eu comprimi-se com a região que teria que lá trabalhar há seis anos e foi para a Madeira com muito saber na área da patologia e como a Madeira tinha muito consumo e ainda hoje tem muito consumo de substâncias sintéticas açores também Portugal aqui no continente também tem e pela internet chega tudo e certas lojas de certos chamados ginásios não sei o que por e fora também há certas coisas que surgem mas isto para dizer doutor Licini tem muita competência tem muita experiência e tem-me ajudado mas vale a pena já aproveito para dizer uma coisa nós não falamos aqui do jogo que é uma miséria que está a acontecer no âmbito do jogo patológico ao final eu fiz um texto no ano passado por sugestão da Madeira do Sr. Presidente da República de Cabo Verde questionou-me sobre a questão da raspadinha eu fiz um texto este texto está para ser publicado no próximo livro e sairá brevemente numa num jornal que eu recomendo que se chama página 1 no jornal digital onde se faz jornalismo e eu recomendo que vá visitar vá visitar hoje já fez e fica a perceber já a diferença que faz e portanto estou página 1 página 1 e eu estou a preparar esse texto suponho que eles vão aceitar a publicação é uma oferta obviamente mas dentro da preocupação pedagógica sanitária e social e jornalística pode que recomendo recomendo mas a falar do jogo nós temos que pensar o jogo existe para que e para quem e que tipo de jogo e basta pensar numa dinâmica grande seja Macau seja lá as Vegas o que é que isto significa do ponto de vista geopolítico e económico eu não estou a falar dos nossos casinos porque além dos nossos casinos que estão legalizados e legislados nós temos também a roleta da taberna não estou a falar do jogo da alerga mas não estou a falar do jogo da raspadinha que é é qualquer coisa que é terrível para muita gente não estou a falar recentemente estive com as pessoas da Argentina com quem me cruzei na Avenida da Liberdade e falámos fizemos um pequeno texto sobre um pequeno vídeo sobre o uso do chamato e falámos também um pouco porque é que nós temos chá da Índia os nossos interesses na Índia da outra hora e o chamato da América Latina para chegar à Europa tinha que pagar mais impostos e por aí fora bom mas para dizer que falámos por exemplo de um mega casino mas mega mega que eu conheci em Buenos Aires chamado Tigre em que a pessoa fica desorientada nós entramos não é possível para lá há pouco tempo em Barcelona entrei num casino e fiquei desorientado a gente fica na porta de saída quer dizer tudo isto faz parte aquelas lindas aquelas sons e por aí fora e depois as promessas as promessas provavelmente não tem muito a ver mas sei-me lembrar aqui uma distinção que um psicanalista faz foi uma associação livre que fiz que é o Winnicott que faz uma distinção entre brincar e o jogar não sei porque fiz essa associação mas é mas ele faz a distinção claro entre o brincar e o jogar tem a mesma palavra o joer e jogar mas que de facto é completamente diferente então quando entramos no jogo a dinheiro porque há o jogo da vida e por aí fora os concursos e assim mas quando entramos no jogo a dinheiro tudo muda tudo muda na reposição na tentativa de reposição de um de um conforto que só existiu no imaginário Luís ficaríamos aqui umas boas horas estamos quase a terminar mas gostaria que deixasse aqui uma mensagem final foi uma honra e foi um gosto estava muito obrigado estava a procurar umas peças da exposição dos cachimos mas não está aqui à mão mas vou mostrar uma coisa que muitas pessoas não conhecem e aproveitar a oportunidade para isso naquela perspetiva de desmitificar a questão do droga eu tenho aqui umas empolas quando eu era pequenino já isto era antigo isto é tempo no pai era médico de família chamado João Semana e vou mostrar aqui uma ampola vou mostrar outra ampola quem for ao museu da farmácia vai ver estas coisas que é lindíssima esta aqui esta aqui não sei se conseguem ler que seria cafeína cafeína ora bom se eu precisar de cafeína eu tenho cafeína em comprimidos e tenho a bica mas se eu precisar de uma dose justa de cafeína não pode ser pela dica aliás se eu precisar de café um simbalino eu não ponho açúcar gozo o café todo o que é vou fazer confusão vou aqui mostrar outra ampola não sei se dá para ler como é que é aqui assim éter éter sulfúrico bom não é droga não éter é um medicamento é uma substância química usada medicamente mas só não lembram-se porventura como foi no outro século das senhoras que cheiravam éter e que apanhavam grandes bobedeiras e depois eram senhoras de sociedade apanhavam grande bobedeira e depois ficavam descompostas borravam-se e para terminar mais uma mais uma ampola vamos ver se eu mostro aqui nova ocaína nova ocaína nova ocaína exatamente sabe muito para as boquinhas vou tratar para anestesiar a boquinha e por fim espera ainda se tenho mais uma outra está aqui escondidinha que as pessoas vão ficar muito admiradas assim falávamos de medicamentos a outra hora e agora entramos no outro tema e quem tinha acesso a isto médicos e farmacêuticos e abusavam alguns abusavam alguns abusavam e e abusavam de outras coisas são cidadãos tinham acesso alguns abusavam infelizmente mas quando falamos de abuso junto de profissionais de saúde e outras profissões mas junto de profissionais de saúde temos que pensar no álcool e quando formos ver o que é que se passa à nossa volta nos serviços de saúde junto de profissionais de saúde nomeadamente com a história do confinamento com a história do stress com a história do mal estar com a história da agressividade que há para eles nós vamos reconhecer que alguns começaram a consumir mais álcool e são os pontos profissionais entramos noutra área que é o consumo de cocaína neste país que está descoderado por quem tem mais dinheiro para consumir cocaína por quem tem menos para consumir a base o crack e este assunto é um assunto que merece uma reflexão muito grande porque o que se passa é muito mais triste ou violento do que se faz constar e a ignorância é maior determinar há a ideia de uma inocuidade não há bem a noção do risco de consumo de cocaína que está banalizada alguém me dizia outro dia muito da indústria da noite está colada ao consumo de álcool e depois às escondidas ou menos escondidas o consumo de coca então essas pessoas nós temos que dizer quando uma pessoa consome álcool e consome cocaína a probabilidade de consumir mais álcool é elevada muito elevada porque desaparece a sensação da embriaguez e o fígado fabrica uma terceira substância portanto eu junto etanol com qualidade de cocaína e o fígado vai fabricar cocaetileno ou cocaetanol portanto duas substâncias leva-se três complica a vida a muita gente nomeadamente a quem trabalha muito obrigado um abraço foi um gosto até breve obrigado muito obrigado obrigado